A vida vista pelos olhos de Nelson Rodrigo. A esposa desimudida é sempre uma grande mulher. Três histórias diferentes sobre o cotidiano carioca. O primeiro pecado. A moçou, ela é casada. Casadíssima. Diabólica. Eu já não sou mais querida. Cachorro. Eu vou morrer vendo você me matar. Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Francisco Coco, Drica de Moraes. Traição, agora no Sky Premier. Um assassinato. Um crime de paixão. Um médico se aproveitando da paciente, o júri levará isso em consideração. Uma rede de intrigas esconde o verdadeiro culpado. A senhora de Tarraque diz que você é o meu filho. Pois isso é mentira. Estamos errados sobre ela. Escândalo. Peria, impressões digitais, motivos, ingredientes para uma causa judicial. Chantagem. É melhor você jogar comigo. Sexo. Você nunca morreu com um paciente? Não. Mentiras Dissimuladas. Estreia sexta, dia 7 de julho, no Sky Premier. Telesinesia. A capacidade de mover objetos com a sua mente. A adolescência pode ser infernal. Você ouviu falar na Carrie White. 73 pessoas morreram. A lenda continua. É ela, cara. Ela está fazendo isso. Carrie 2, A Maldição. Estreia dia 14 de julho, no Sky Premier. Um fenômeno. Alguma coisa naquela lenda matou um pouco. Você é um crocadil. Aqui é o seu amigo. Nunca visto antes. Não movem sua lenda. Aterroriza os moradores de uma vila. Vem e se acham. É um crocadil. Bridget Fonda. Bill Bowman. Oliver Black. Pânico no lago. Estreia sexta-feira, dia 28 de julho, no Sky Premier. Não usam armas. Nós somos policiais, tá? Não possuem licença. Nós somos o tipo de policiais, cara. E podem ir onde a polícia é proibida de entrar. Estamos tentando entrar muito, 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 muito no cover. Conheça o futuro da lei. O seu cover foi fechado. Foi um set-up. Você não pode confiar em ninguém. Claire Danes. ModSquad. Agora no Sky Premier. Um crime. Uma filha decepcionada. Meu pai estava tendo um afastamento. Um pai acusado injustamente. O seu pai estava correndo, mantinha a mistura. Nós temos o motivo. O pai poderia ter matado a mãe. Um assassino meticuloso. Uma história baseada em fatos reais. Amor, honra e traição. Agora no Sky Premier.